Dois homens morrem em grave acedente na BR-116 em Teoflatone. Dois homens de 34 e 52 anos morreram em um acedente entre dois caminhões e uma carreta na manhã desta sexta-feira 21. Na BR-116, no quilômetro 283, altura da comunidade de Jaqueira, em Teoflatone. A polícia rodoviária federal informou que quando chegou no local, já encontrou Wilson Silva Santos, motorista do caminhão, que transportava refrigerantes e Lucas Alves dos Santos, passageiro sem vida.